Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no Multicanal, meu nome é Sérgio e hoje eu vou mostrar um vídeo na realidade um pouco diferente, é um tutorial que a gente vai gravar para mostrar para vocês na parte de tutorial e do Multicanal. É o seguinte galera, sem muita conversa, o que eu vou mostrar é o seguinte que eu já tinha prometido lá no Multicanal, tá vendo esse carinha aqui? Isso aqui é um cartão SSD, ele veio para substituir aquele HD antigo lá, que é com agulha, né galera? Então esse aqui é um Toshiba, é um SATA, tá? Na realidade é um N SATA e ele tem aqui, para você ver a diferença, ele tem aqui a entrada SATA, uma via com 8 vias e a outra aqui com 18 vias e um chanfro, tá? Então é isso aqui que você tem que observar na hora de comprar, tá? A última vez eu comprei, não sabia disso aí, na verdade sabia, mas não vi, né? Então eu comprei na louca e acabei comprando errado. O que vai acontecer galera? Eu vou trocar isso aqui nesse All in One da LG, tá? Ele tem um HD de 500GB e esse aqui é de 250GB, então qual que é a ideia? Deixar ele mais rápido, eu já coloquei mais 4GB de memória RAM, Então ele está com 8GB e vai ficar com um HD de 500 e um SSD de 250GB, ou seja, eu vou ter uma capacidade de armazenamento de 750GB aqui nesse computador, tá galera? O que eu vou fazer? Eu vou mostrar como substituir essa peça e vamos fazer um teste, né? Ele não está instalado ainda, eu vou ligar ele no HD, A gente vai fazer um teste e ver quantos segundos ou quantos minutos leva para ligar o Windows. Beleza galera? Não perca esse vídeo, fica até o final, eu sei que te interessa, eu vou mostrar como é que troca, como é que instala, como é que faz o clone do HD, que eu vou jogar aqui dentro, né? E todas as configurações possíveis e imagináveis aí, pro teu All in One ficou zero bala, tá? Eu que edito o vídeo aí, preciso de um computador mais rápido e esse aqui já está começando a apanhar. Então galera, eu vou instalar esse SSD no lugar do HD. Não perca esse vídeo e continua acompanhando aí pessoal. Galera, então dando continuidade aqui, vou deixar o modelinho aí desse LG All in One aí na tela, tá? Ele é um Core i5, eu vou mostrar aqui as etiquetinhas para você, para ver se você se identifica aí com o seu produto, tá? Ele é um Core i5 e atualmente ele está com 8GB de RAM, tá? O que eu vou fazer é o seguinte galera, eu vou tirar esse teclado daqui para ele não atrapalhar a gente, né? Porque eu vou precisar de toda essa bancada que eu vou mostrar para vocês. Vou tirar o mouse para cá também, ele já está desligado. Então é esse aparelho aqui, ó. Ele é um All in One DLG. E ele é um aparelho muito legal e a tela dele já vem acoplada aqui, né? E a placa-mãe ela está aqui dentro, né? O que você vai fazer pessoal? Você vai virar ele aqui de ponta cabeça, eu estou fazendo com uma mão só. Toma muito cuidado com o aparelho bem sensível, tá? E aqui embaixo nós vamos mostrar aqui para vocês como é que é que você vai desmontar. Então aqui galera, são 3 parafusos aqui, ó. Tá vendo? 1 aqui, 1 aqui e mais 3 aqui. Então são 3, 6, 7, 8. 8 parafusos que você vai ter que retirar aqui, beleza pessoal? Então aqui, ó. Caso você queira trocar só a memória do aparelho, você vai trocar por aqui, tá? Você já vai ter acesso a placa-mãe dele ali. Ele é um AU1 LG 23V54, tá? Então é o 23V54 e a configuração é 23V545. Vou mostrar aqui a etiqueta para vocês, tá pessoal? Então essa peça aqui eu vou pôr de novo aqui no lugar, que a gente não vai precisar dela. E eu vou começar a desparafusar, tá? Então eu aconselho você a usar uma chave de precisão, tá galera? Eu vou deixar o aparelho aqui enquanto a gente vai desmontando aqui. Então aqui pessoal, você vai precisar de uma chavinha de precisão, dessa daqui. Para você estar desmontando ali o parafuso porque ele é bem pequenininho, tá? Você vai escolher aí o melhor chavinha que abre o seu aparelho, né? E vai desmontar, beleza? Então tá aqui pessoal, tirei os oito parafusos, tá? Para você que não conhece, eu vou começar do básico. Você vai usar uma chavezinha Philips dessa aqui. No caso eu estou usando uma chavinha de precisão, tá? E aqui estão os parafusos, tá? São três aqui, três aqui e dois aqui no central, tá? Agora é o seguinte, você vai ter que tomar o maior cuidado possível. Porque esse aqui é com encaixe aqui, viu pessoal? Então você vai ter que tomar um cuidado ali para não estragar o aparelho. Pessoal, esse aparelho é o seguinte, ó. Como você pode ver, a placa dele está aqui dentro dessa peça, né? O que você vai fazer? Você não pode esquecer de tirar esse adaptador aqui, bluetooth do mouse, tá? Porque essa parte inteira vai sair e você pode danificar a peça. Então você não pode esquecer de tirar ele aqui. Agora o que vai acontecer aqui é o seguinte, galera. Nós vamos tirar essa peça aqui. Você vai ter que tomar o cuidado de pegar um produto aqui, o qual ele não estraga. Por exemplo aqui, ó. Eu não vou tirar com isso aqui, mas eu vou mostrar. Ele tem um chanfrozinho aqui, ó. O qual você vai fazer o desencaixe dessa peça aqui, ó. Tá vendo aqui? Você vai desencaixar ela e puxar aqui para fora. Só tomando cuidado para não estragar a peça, né? Tá? Então o que vai acontecer, ó. Você vai puxar aqui, vai puxar aqui pelas beiradas, ó. E vai fazer o desencaixe dele aqui, justamente nessas peças aqui, ó. Escuta aqui, eu tava filmando, ó. Tá vendo aqui, ó. Sempre tomando cuidado para não estragar a peça, tá? A mesma coisa aqui do ladinho, ó. Você vai puxando ele aqui, ó. Até ele desmontar inteiro aqui, tá? Sempre tomando cuidado aqui para não estragar a peça. Ali dentro, ó, galera, já tá a parte visível do equipamento aqui, onde a gente pode ver aqui, tá vendo? Então eu vou tirar essa peça plástica e a gente já continua aí a filmar. Então tá aqui, galera. Acabei de tirar essa peça plástica aqui, ó. Tá? Que fica a placa-mãe. E agora nós vamos identificar aqui na placa exatamente o que você vai usar, tá? Então aqui você pode observar o seguinte, que ela já está aqui com a memória dela, né? Memória de 8 GB, foi aquela que eu comprei lá na Cell Shop, tá? E ela tem aqui essa plaquinha de resfriamento. E é aqui que você vai colocar o seu novo... Tá vendo essa peça aqui, ó? É aqui que é o slot que você vai encaixar o seu novo cartão SSD, tá? O HD está aqui dentro, nós não vamos mexer, tá? Então ele está escondidinho aqui. Então ele vai ficar só para... Não para iniciar o sistema operacional, tá, galera? Mas ele vai ficar aqui para guardar os arquivos, tá? E aqui nós vamos instalar o nosso cartão, tá? O cartão não tem erro, ele vai ter esse chanfro aqui de encaixe. Tá vendo aqui, galera? Você vai encaixar ele aqui da melhor maneira possível. Não tem erro. Tá vendo aqui, ó? Tá encaixado. Aqui você vai colocar dois parafusinhos, tá? Eu vou achar os parafusos, vou parafusar. E a gente já continua o vídeo, né? Nessa parte de instalação, o que é muito fácil, galera? Não tem erro, não tem segredo. Basta só pôr os parafusos ali. E continuar aí a instalação do sistema operacional. Depois a gente vai fazer a clonagem, beleza? Então, quanto isso aí, você vai identificando aí as peças aí que você vai precisar, tá? Aqui está a memória RAM. Aqui está o nosso novo cartão SSD. E aqui está o nosso HD. Então você não vai mexer em nada aqui, beleza, galera? Pessoal, é o seguinte. Então eu acabei de instalar aqui o cartão SSD da Toshiba. Deixa eu ver se eu consigo aproximar, ó. É um cartãozinho de 256 GB o suficiente para instalar o sistema operacional, tá? E aqui vai ser o nosso HD de 500. Então o que vai acontecer? Vai ficar com 750 de capacidade de armazenamento. Aqui eu só vou deixar o sistema operacional como mestre, né? E aqui eu vou deixar como slave o HD, só jogando os arquivos realmente para armazenamento. Então o sistema operacional aqui nem vai ser utilizado mais. Beleza, pessoal? Depois que você fizer o clone, até se você quiser formatar o HD e tal, começar do zero, dá para você fazer, para você ter mais espaço. Mas não é o caso. Beleza? Agora nós vamos fechar aqui essa tampa, tá? É só uma questão de encaixar aqui. Eu vou encaixar ela, vou parafusar e daí vamos... A instalação do sistema operacional em si, que é o clone do HD. Beleza, galera? Vou fechar aqui e a gente já continua o vídeo. Beleza? Então, pessoal, depois de instalado o cartão SSD, o próximo passo é você ligar o computador, baixar o software e fazer a clonagem do HD. Depois você vai entrar na BIOS e mudar a configuração do HD para o SSD para ver quanto tempo vai levar. E por falar em tempo, é justamente isso que nós vamos medir. Nós vamos ligar o computador, eu vou deixar um reloginho correndo na tela e vamos ver quanto tempo ele vai ligar no HD e quanto tempo no SSD e você vai tirar suas conclusões e vai ver se vale realmente a pena esse investimento, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer uma contagem regressiva e até abrir a área de trabalho e carregar os programas ali da barra de tarefas. Beleza? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Então, está aí, pessoal. Ele já está reconhecendo aqui o computador, né? Ele está fazendo as contagens aí. Você vai vendo aí no relógio. Ele está ligando no HD, tá, pessoal? Então, está aqui. Ele já reconheceu. Agora a gente vai colocar a senha. Está vendo que cada clique que eu dou é um pouquinho lento, né? Então, ele vai pedir aqui a senha do usuário. Eu vou digitar. Normalmente, tá? Sem apressar, sem nada. Então, está aqui. Você viu aí quanto tempo ele levou, tá? Agora nós vamos ver no cartão SSD, tá? Então, agora o nosso próximo passo é baixar o programa, tá? Isso eu já vou fazer aqui na tela. Vou baixar o programa e vou mostrar aqui para vocês como é que faz aqui a clonagem aí desse HD aí. Beleza, galera? Vai acompanhando aí. Tchau, tchau.